Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma notícia pra lá de importante pra todo mundo, né? Principalmente pra aqueles que ontem tentaram resgatar os brindes que a Ubisoft disponibilizou e não conseguiu. Mas antes, já desossa o like aqui, vai rapidinho, não custa nada, deixe o nosso vídeo forte, tá? E certamente você vai estar contribuindo com o crescimento do canal. É rapidinho, vai lá, deixa o seu like, tá? Se ainda não for inscrito do canal, se inscreva hoje, você já é muito querido aqui, imagine fazendo parte da família, né? E não se esqueça de ativar também o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Galera, todo mundo sabe que ontem a Ubisoft disponibilizou pra todos, né? Os usuários um mimo. E nele vinha o traje do Altair, o traje lá do evento de Yul, que quem comprou o jogo depois de dezembro não pôde ter e tal. Essas coisas. Em agradecimento aí à comunidade pelo apoio, né? Ao longo dos anos. Acontece, galera, que um percentual conseguiu, mas a grande maioria não conseguiu. Digamos aí que 70, 80% dos usuários receberam, ao tentar fazer o resgate, essa mensagem de erro, tá vendo aí? Pois é. Ao que parece, ao que parece, isso aconteceu com as pessoas que não tinham nenhum crédito relics, tá? Até faz sentido, porque no meu caso eu tinha 300 relics já guardados, né? E aí quando eu fui resgatar, deu bom, não deu problema nenhum. Eu só preciso ver com a galera que conseguiu também, né? Se vocês tinham relics. Então, se você conseguiu resgatar ontem o traje do Altair, comenta aí. Cali, eu consegui e eu tinha relics. Então tá comprovado que é isso, tá? Hoje, dia 17 de março, a Ubisoft lançou um comunicado oficial na sua conta do Twitter, através da conta Assassin's Creed, dizendo que lançaram um hotfix, né? Uma correção, galera. Então, assim, o que eles estão dizendo nela? Que implementaram, né? Essa correção pra resolver o problema que impedia, aí olha só. Jogadores que não possuíam nenhum relics de reivindicar a recompensa. Então, eu acho que é isso aí mesmo. Pra você conseguir, né? Tá pegando o seu traje, seus mimos, é simples. Como eles estão dizendo aqui, é só você reiniciar o aplicativo, caso você esteja com ele aberto agora. Se não, já liga lá o seu jogo agora mesmo, que quando, acredito eu, né? Que na tela principal, que é o momento em que o jogo bate com o servidor da Ubisoft, ele já vai trazer automaticamente a correção pro seu jogo e você vai conseguir resgatar, galera. Então, assim, recado bem rápido, tá? Não tem muito o que falar. É só você ir lá agora, ligar seu jogo e resgatar não só o traje do Altair, como o traje de Yul, as armas, as tatuagens também e o esquema de assentamento que foi dado ontem, beleza? Não se esqueça de avisar aqui, comentar no vídeo, caso você faça isso e não resolva. Que daí a gente tenta passar pra Ubisoft Brasil e reportar pros desenvolvedores, beleza? Tranquilo? É isso aí, tá resolvido. Todo mundo corre pegar. Não se esqueça de dar uma olhadinha na nossa loja virtual, o link tá na descrição. Gostando de algum item que preparamos com carinho pra você, adquira com a gente, tá? Siga o Yul nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram pra conhecer os bastidores do canal e também participar dos sorteios que rolam por lá, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!